Salmo 6, Oração de um Enfermo Ó Senhor Deus, não me reprendas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, pois me sinto fraco, dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar, vem salvar a minha vida, Ó Senhor Deus, por causa do teu amor, livra-me da morte, pois no mundo dos mortos não é lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar, todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Afaste-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda. Ele entende as minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão, de repente, em completa confusão. O Senhor Deus me ouve quando cair. A CIDADE NO BRASIL